Olá, eu sou o Thiago Russo, docente do Departamento de Fisioterapia e do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UFSCar e hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas pesquisas aqui. Os meus principais interesses em pesquisa estão envolvidos com o estudo das alterações do sistema cardiovascular e a interação com os processos de recuperação no pós-AVC. É sabido que grande parte das pessoas que tiveram AVC apresentam comportamentos sedentários como ficar muito tempo sentado em casa ou andar pouco. Isso aumenta o risco de novos episódios de AVC ou mesmo da chance de morrer. Então, nos últimos trabalhos desenvolvidos aqui em São Carlos, verificamos que esses pacientes guardam uma relação interessante com a quantidade de passos que eles dão ao longo do dia. Então, quanto menos eles caminham, maior é o gasto energético que ele leva para fazer atividades do dia a dia. Isso dificulta e faz com que essas atividades passam a ser muito custosas, difíceis para serem executadas. Nosso laboratório tem desenvolvido alguns estudos clínicos que investigam o efeito do treinamento aeróbico sobre as adaptações do sistema cardiovascular e também nos processos de recuperação desses pacientes. Exercícios como, por exemplo, o treinamento em bicicletas ou circuitos de exercícios funcionais estão sendo investigados pelo nosso grupo para verificar a eficácia desse tipo de terapia nesses pacientes. Ainda dentro do campo do AVC e sedentarismo, o nosso grupo tem tentado o desenvolvimento de plataformas de monitoramento de atividade física de pacientes pós-AVC. A mensuração de número de passos, o tempo que ele fica sentado, é fundamental para a gente entender o comportamento dele no mundo real. O uso de sensores inerciais tem grande aplicação nesse campo. Então, a gente tem feito testes e avaliações que mimetizam o dia a dia dele e tenta, então, classificar esses padrões de movimento para que a gente possa, então, desenvolver aplicativos de interação com esses pacientes e que complementem a terapia tradicional que é realizada, como, por exemplo, dentro de uma sessão de fisioterapia. Temos uma segunda linha interessante no laboratório que envolve a investigação sobre a complacência intracraniana. Isso refere-se à capacidade que o nosso sistema nervoso central tem de regular a pressão interna dentro do crânio diante de pequenas variações de pressão. Então, ele pode usar de recursos, por exemplo, regulação de vasos, mudanças de fluxo sanguíneo, para que elas possam manter constante essa pressão dentro da cabeça. Isso é importante, principalmente dentro de um contexto de neurointensivismo, né, em que imagina que você sofre um trauma na cabeça, você vai ter um processo inflamatório, a formação de um edema e você precisa monitorar a forma como isso está se dando para que, por exemplo, a equipe na UTI possa tomar uma decisão e cuidar para que nada pior aconteça. Nesse sentido, a gente tem experimentos com pacientes pós-AVC e também experimentos que mimetizam microgravidade que teriam aplicações diretas, por exemplo, em viagens espaciais. É sabido que quando a gente viaja para o espaço, há um aumento da pressão intracraniana em decorrência da falta de gravidade, que puxa o sangue para baixo na região das pernas. Então, esse sangue, ele fica concentrado na região do tronco e da cabeça dos astronautas. Então, a partir desse tipo de monitorização, você consegue dizer, por exemplo, como está a evolução da saúde cerebral desses indivíduos.